Sonho de pó, o destino de um só Feito eu, perdido em pensamento sobre o meu cavalo É de laço e de nó, de gibeira ou de ló Dessa vida cumprida a só Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a milha escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a milha escura e funda o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei, joguei, investi, desisti Se a sorte, eu não sei, nunca vi Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a milha escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a milha escura e funda o trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir em Romaria e prece paz Nos desatentos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a milha escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Que ilumina a milha escura e funda o trem da minha vida 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 Quem eu não sei Não sei